Já te pedi, até insisti Pra não chegar esperto Perto de mim, que é melhor assim Que algo incerto Eu não sou de grandes paixões Quebrar corações não é para mim Prefiro evitar no meu canto ficar Que é melhor assim Mas tu não me quis achover Voltar sem insistir A chegar perto assim, egoísta ruim Sei que foi só um beijo Mas não foi só um beijo pra mim No instante em que te vi Deixei de procurar Não tinha mais sentido Se aquilo que buscava E sem saber sonhava Era contigo E desde logo ignorei O teu pedido Pois o que dizia a tua boca Era pelos olhos desmentido Investis em esse cara Nunca quis, não é tanto assim Tudo fiz por um beijo Mas não foi só um beijo Pra mim Já te pedi, até insisti Já te pedi, até insisti Não é tanto assim Já te pedi, até insisti Se aquilo que установi Um beijo, mas não foi só um beijo pra mim.